Eu sou dedicado a esse projeto, como eu estou amando viver esse projeto E eu sou grato a cada um de vocês que aqui estão, que vocês não tem noção da minha gratidão Por estarem aqui acreditando nesse início de sonho que na verdade já se tornou realidade, porque Já gravamos um audiovisual aqui no Rio, no coração do samba, no coração, no celeiro do samba, pagode E pra mim tá sendo uma honra tão grande, uma conquista tão imensurável assim Que me falta a palavra de todo o coração, eu quero que Deus abençoe cada um de vocês que aqui estão Que Deus nos livre de todo o mal, de toda a inveja Muito, muito obrigado Rio de Janeiro Se tem uma coisa que eu sou de prometer e cumprir é fazer vocês se divertirem muito E tenho certeza que vocês vão sair daqui felizes da vida A série é zero, a gente não tem mistério Se o amor do mundo esfriar, a nossa cama continua E aí? Bota a fé da gente Chegou hein gigante Bota a fé da gente Ei coisa linda Tanto fé que amor por aí Bota a fé na gente Bota a fé na gente Tem alguém que se inspire em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer Não desiste antes de acontecer Tem alguém que se inspire em você E por mais que a noite pareça escura Tá perto de amanhecer É Essa música tá virando um hino Eu tô em busca da minha sorte Eu tô no bode Sabe como é Eu tô seguindo de cabeça Ei coisa linda Vamos, vamos amor Vamos, vamos, vamos Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar E daí é eles Agora é eles Você e eu agora E eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive Beijo no céu Nada pode ser melhor Que a gente junto Como é que é Nós somos E o universo História de amor E o assunto é que Nós somos Dois amores Dois amores Nada pode ser melhor Tá vagin O refrão do povo Sempre, sempre O refrão do povo Rio de Janeiro todo Foi O refrão do povo Esse trabalho Todo o cara Todo o cara Todo o homem Todo o homem Todo o homem Todo o homem Pode ser o cheiro Pra vencer Todo o meu espalho Os manos da cama Não tem vocau 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 Eu senti nada O seu trabalho O meu espalho O meu espalho Seria a minha vez Abre o braço Solta Vai me ver Se a gente está Vendo a vida O sol Sala O nome da música Agora você, aqui dentro é só Só com a atividade, só com a mão E na minha vez Ah, 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 ah Eeeh, eeeh, eeeh Eeeh, eeeh, eeeh Se quiser cantar, vai soltar a voz comigo nessa daqui, ó Não vem mais Tem que cantar pra esse povo Você me ajuda nessa, irmão? Conhece Eu sei que vou sofrer um tempo Quem dera eu acordar se amanhã Difícil vai ser te reencontrar Se te reencontrar, Paulo Fingir que eu tô bem, não me avaliei E agir naturalmente pra você Só pra ver o teu sorrisão de volta 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 Volta, vida Que eu não saí da rota Tudo aqui ainda tem sua cara Seja bem-vinda à sua velha casa Seja bem-vinda à sua velha casa Volta Seja bem-vinda à sua velha casa Seja bem-vinda à sua velha casa Seja bem-vinda a para de mais o nosso grupo Seja bem-vinda a para de mais oândal Tema-vinda à sua velha casa E raiva E raiva Obrigado.